Cazu... Cazu comedor. Ah, de sushi. Ah, então tá bom. Ah, aqui pra mim só aparece... Cazu comedor dele. Nem o D aparece. Ah, agora é o que eu tô vendo ali embaixo, pô. Ali no chat também tem. Ah, eu tô desenhando. Ué, eu não tô em lugar nenhum. O deck tem que entrar em algum lugar? Não, eu vou desenhar. Não tá escrito na sua tela aí. Ai, perdi a vez. Ô, louco. Vai, próximo a desenhar... Não sei quem que é da lista aqui. Roger. Tem que escolher rápido, senão perde a vez. Vocês veem eu desenhando? Sim. Sim, quem adivinha primeiro vai ganhando mais pontos. É o... É o... Não é pra falar, é pra digitar. Ah, tá. O porra, é o eu digitando no lugar errado. E daí o que que acontece? Eu tenho que... É... Eu tenho que avaliar? O que que acontece? Quem acerta... Não, quem acerta pontua. Só isso. Ah, beleza. Não sei mais o que eu desenho, não. O lá, o Johnny acertou, escreveu ali. Ah, todo mundo acertou, mano. Nossa, cara. Falta aí. Pô, você é bom de desenho, Roger. Aí, você viu? Caramba. Caramba, parabéns, cara. Olha lá, é a vez do Johnny. Você pontua por acertar e por fazer os outros acertarem, entendeu? Ah, beleza. Como é que eu vou desenhar isso agora? Ih, rapaz. Começa que vai. Começa que vai, é bom. Nossa, eu não sei, eu não lembro como é que desenha esse negócio. Ixi. Eu esqueci como é que desenha. Ah, vamos lá. Tem como apagar alguma parte? Um calango? Tem. 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 Eu ia botar o pescoço no chão. Peruzão. Peruzão. Mas a gente pode acertar e ganhar a ponta, entendeu? Pode ser que ela vai fazendo mais. Ah, dá pra fazer outros? Mas aqui pra mim não aparece, não. Não, daí você vai desenhando esse mesmo. E quanto mais pessoas acertarem, mais pontos você ganha. E as pessoas ganham. Ema. Olha. Ué, eu achei que aparecia pra todo mundo quem tinha acertado. Aparece, mas todo mundo pode acertar. Um não elimina o outro. Ué, mas uma vez que você viu que o cara escreveu que tava certo, acabou, né? Não vejo. É que eu não vejo. Não vejo. Ah, ok. Lucas, eu não perdi uma vez. É o Lucas agora. Com aquela voz, hein, Lucas? Gente, são animais. Ah, é só animais? Olha o asilo. O asilo agindo. É, agora você não sabia que era animal, não, pô. Nossa, parece um... Dinossauro. Nossa, o que é isso? Achei isso. Abelha. Penilongo. Pô, não pode escrever não, hein, doido. É, não pode escrever. O que é aquilo ali, mano? Ah, só eu não vou acertar. Não sei o que é isso, não. Eu só adivinhei porque ele deu a escrita lá. Ele fez um negócio. Ele fez uma pomba. Ele fez uma pomba depois de um tiro. Botou um monte de esperminha, escreveu sapo. Falei, ah, genio. Colocou o cara com o pígono de fora ali. Caso, misericórdia. Colocou o cara com o pígono de fora ali. Dodô. Dodô foi ótimo. Kiwi. Sei lá, cara. Tá com carne e pássaro, né? Que cacete é esse, meu? Que diacho? Eu achei que eu desenhava a mão. É difícil. Era o Padroso ou o Cotovia. Que isso? Nossa. É difícil mesmo, cara. Eu não sei nem... Nossa. Puta, mano. Te trollou o jogo, hein? Trollada, trollada. Tô louco. Ih, Roger, eu perco o Luiz. Se você demora pra escolher ele, pula. Ó o Gagai. Também não ia querer nenhum dos dois que apareceu ali. Pois é. Nossa. Complicado isso aqui. Pois é. Vamos ver. Caramba, meu. Vamos ver se eu consigo. Ih, deu um negócio ruim aqui, hein? Chama Parkinson. Travou tudo aqui. Tem uma ampulheta. Que diacho é isso, meu? Que diacho é isso aí, cara? Nossa, o Roger acertou, cara. Ele fez até a casinha ali, cara. João de Barro. É, não. Não foi dessa vez, né? O diretor tá falando pouco aí, cara. Eu queria ouvir a voz do diretor. Confesso que eu já fui melhor nesse jogo, João. Quando você quiser, diretor. Pode começar aí. No seu tempo. Tô louco. O cara já tá com a mesa digitalizadora lá, ó. Olha aí o cara, rapaz. Tá trapaceando, mano. Tá escrevendo. Pode escrever. Ixi, já sei. Nossa, não tenho ideia, cara. Pô, que demora pra ler a minha resposta aí, mano. Ficou fácil. Eu não tenho a menor ideia. Mas pareceu que o Johnny acertou ali, ó. Todos acertaram. É. Você não acertou? Pô, eu digitei a parada aí num disco aí. Aí já não é Parkinson. Aí é Alzheimer. Fala alguma coisa aí, diretor. Eu quero ver essa voz. Gente. Ah, agora tamo escutando. Ah, minha voz não tava saindo. Não, cadê? Eu quero aquela voz lá legal. Oi, gente. Ah, tá. Deu, calma. Deu coisa aqui no... Ok. Tá bom, tira. Foi. Isso aí ficou tranquilo de acertar. Peixinho. É que quando eu escrevi, apareceu assim. Peixinho está próximo. Eu falei, cara, é um peixinho. Eu não faço ideia do que seja isso, mano. Ah, como é que eu vou dizer se eu não sei o que que é, mano? Tem uma vez que se chama Google. Tá escutando? Sim, mas eu quero aquela vozinha legal lá. Pra animar nós. É, calma aí que deu problema aqui. Ih, gente. Qual que era a vozinha mesmo? Deixa eu... Desa aqui. Não sei o tempo, cara. Não, não era essa, não. Não, não era essa, não. Essa aqui? É, essa aí é uma boa. Claro, não é essa, mas porra. Não, não é essa, mas porra. Dá dica. Como é dica? Ah, dica. Mais uma. Hum? Então, o nome era Irara. Ué, só tem um nome que eu não conheço. Essa é boa, essa é boa. Essa voz é boa. Eu sei a única coisa que eu não conheço. Ô, Cid. Ela? Irara, Cid. Eu não conheço, cara. Teve umas respostas exóticas ali. Mas não rolou. Vamos ver se eu consigo. Não precisa ser perfeito, hein? Caraca, que legal. Super mouse. Ah, Cid. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Viado! Eu fui pela resposta alheia, viu? Eu confesso, dei uma colada aí. Colei os coleguinhas. Me colando, né? Eu vi o que os coleguinhas tavam respondendo e fui atrás. Quando você quiser, Kazumi. Em seu tempo, brother. Fazer espaço. Que isso? O RSS? Que diacho. O mapa... Me chuta a União Soviética. Agora que eu gostou. O fantasma. Tá sangrando o bichinho, Tadinho. Olha o John. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é essa voz, cara? O que é isso? Eu tô quase comprando esse... Eu esqueci como é que chama esse bicho, mano. Tô quase comprando esse... Esse programinha é muito divertido, essa vozinha, cara. Eu acredito que é o RSS, cara. O RSS? Eu acredito que é o RSS. Eu acredito que é o RSS, cara. Eu acredito que é o RSS. É o RSS. O que é isso, cara? O que é isso? É a risada barra pigarro dele. Né? Que isso? Não pode desenhar isso aí, não. Criança falando palavrão não pode Maroto O Kazumi tá sem casa ganhando lá Caramba Que que é isso ai cara? Que que é isso ai cara? Que que é isso ai cara? T-rex Como? Que que é isso ai cara? Mas jacu é assim mesmo ou cê chutou? É eu te escrevi aqui no google Ah cês tão olhando no google É que eu não sei como que é isso ai cara É que eu não sei como que é isso ai cara Muito boa Muito boa Pensei que tava tranquilo Não é mérito da desenhista né? Eu nunca lembro se é carangueijo ou carangueijo Sempre confundo Puts Não tá escolhendo meu Clica várias vezes que vai Nossa foi do que eu não queria Hahahaha Quato 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 Que azar hein? No Nossa Alguém escreveu certo aí Ainda tá só em animais ou tá valendo Outras coisas Só em animais Então nadadeira tá fora Mano Mas cara Então é nadadeira Uai como que é nadadeira cara Mas não a dica tá com L Não tá com L Não era nadadeira não Cara pra mim aqui tava nadadeira A dica tava começando com L Nossa a dica pra mim tava começando com N e terminando com Eira Nossa Aí trollou Quem é o Johnny Talba Talba Talbateca Talbateca Tá mostrando o dedo lá Qualquer bicho né Qualquer bicho né Nossa Nossa Desenha o carro Desenha o carro Talbateca Ouro Laranja Desenha o carro Talbateca Cala Talbateca Talbateca Ouro Então é só averiguar Talbateca Talbateca Emagreca Talbateca Eita Você está usando o mouse, diretor? Ou você está usando a caneta? A mesa de caneta. Hã? A mesa de caneta. Ah, você está usando a mesa de tele... Lelele. Lelele. Lelelele. Lelelele. Lelele. 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 um bruto sábado O que é isso, cara velho? Nossa, mas como, cara? Que que é isso? Que dificuldade? Você dificultou esse desenho, cara? Que que é isso, Kazuma? Agora que eu entendi o desenho. Patos. Eu tava indo em animais que comem ovos. Nossa, de novo, mano. Olha lá, olha. Minha nossa. Ai, meu Deus. O bichinho tá fazendo yo. E o pior, Roger, que não tá tão mal desenhado, não, viu? Parabéns. Mas eu dei sorte. Dei muita sorte. Vai, Dica, minha filha. Ah, que que é isso, cara? Olha a coisa da voz do diretor, cara. Paca, eu nunca ia acertar. Tá vendo cada um pra mim, mano. Se a gente tentasse filme, mano? Vez de Johnny. Era um cara bem legal. Pena que não gosta de ver. Calma aí. Calma aí. A risada tá muito boa. A risada tá muito boa. A risada tá muito boa. Eu vou ativar. Eu vou ativar. Eu vou ativar. Ai, medo. Ah? Já sei. Zé Curubu. Acabei de estar aqui, cara. Ah, meu Deus. Acabei de estar aqui, cara. Tá. Eita. Ah, acho que eu entendi, mas eu não esqueci o nome. Dodo. Ninguém pescou, não é a dica. Era o jogador. Isso. Eita. Como isso? Nossa, Roger, como é que você conseguiu, cara? Que loucura, como é que você conseguiu? Não, 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 não. Muito bom, quer tentar de filme agora? Podemos. Eu quero. Podemos. Acho que vai ser mais fácil. Vou fechar essa sala. Mas que que era, gente? Que? Que que era? Panda. 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 Não é banda, é panda. Ele tá escutando. Ele tá escutando. Ele tá escutando. É vanda. Como? Que vanda, rapaz? Urso panda? Ah, urso panda. Pô, eu saí. Vanda. Como é que entra aí, Nath, na nova sala? Vou mandar, peraí. Aí vai ter que fechar aqui de novo? Pode sair. Eu já saí, já. Eu já saí, já. Pode, espírito. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Vai morrer. Não, eu tô criando uma sala privada. Ah, tá. A vozinha do espírito. Não, eu tô criando uma sala privada.